Fala, galera! Tudo beleza? Gente, hoje eu preparei uma surpresa pro Rui que eu acho que ele vai achar muito maneira. Deu o maior trabalhão pra fazer. Foi, assim, uma ideia que eu tive aqui. Eu achei bem legal. E eu fiz essa surpresa com o Pimp e tô pensando em fazer essa surpresa com o Picles também. Só que eu quero ver o que o Rui vai achar pra poder fazer com o Picles também. Eu vou explicar, gente. Então, eu resolvi pintar o Pimp de rosa. É isso mesmo, gente. Ele tá secando ali na varanda, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já mostro ali na varanda pra vocês. Tirei uma foto aqui. Olha que legal, gente. Olha que legal. Ele não ficou lindo parecendo um porquinho? Ele ficou lindo parecendo um porquinho. Eu já mostro. É porque eu não quero tiçar ele que ele tá na varanda secando. Então, se ele se atiçar muito, pode ser que borroque, saia do lugar a tinta. Não sei. Mas não ficou muito lindo? Eu achei que ficou muito lindo. E eu tô pensando em pintar o Picles. O Picles é preto, né? Então, eu tô pensando em pegar só as partes brancas do Picles e pintar de azul. Eu usei essa tinta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês. Essa tinta daqui. E eu tenho já dessa tinta em azul também. Então, seria mais prático. Tá vendo, gente? A tinta ali pertinho do Pimp. Mas eu não sei se o Rui, se ele vai preferir azul ou se ele vai querer que pinte, sei lá, de verde, de uma outra cor. Aí, de repente, eu até compro outra tinta, né? Não sei. Vou perguntar pra ele e vou ver o que que ele acha. Eu achei muito legal. Eu achei que ele ficou muito fofinho, parecendo um porquinho. Eu acho que a galera veio gostar muito, né? E eu acho que o Rui vai falar Nossa, que legal! Ele ficou tipo um porquinho. Tá muito fofinho. Traumagem! Gente, eu não sou maluca de pintar o Pimp de rosa. Ainda mais com essa tinta daqui, gente. Que não é tinta pra animal, é tinta pra humano. Jamais eu faria isso, gente. Eu jamais arriscaria a saúde dos meus cachorros. Pintando eles com tinta e etc. Com coisas que eu sei que não são feitas pra animais. Eu nunca faria isso com eles, gente. Eu amo meus cachorros demais. E eu teria muito medo de acontecer alguma coisa. E eu aconselho vocês aí a não fazerem isso também, né? Ninguém usar em cachorros coisas que não são específicas pra cachorros. O Pimp, por exemplo, é um cachorro super alérgico. Então, gente, jamais, nunca façam isso em casa. Nunca façam isso em casa, tá? Isso é uma trollagem que eu vou fazer com Rui, gente. Então, ó, fica aí a dica. Nunca usem no seu cachorro coisas que não são pra cachorro, ok? Só que eu vou fazer essa trollagem com Rui igual eu fiz aí com vocês. Eu peguei, vou mostrar aí pra vocês como é que eu fiz. Eu fui lá no Photoshop, tirei essa foto aqui do Pimp, ó, essa que eu mostrei pra vocês. Coloquei essa tintinha aí do lado, tintinha spray, que é para humanos, não deve se usar em cachorros. E aí tirei a foto dele branco, ó, deixa eu te mostrar pra vocês a foto inicial. Olha só. Aqui. A foto só, tirei várias, na verdade, né, pra ver qual que ficava melhor. A foto original. Tá vendo? Transformei o Pimp em rosa no Photoshop e vou fazer essa trollagem com o Rui. Eu vou explicar melhor como é que vai funcionar, mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal Família Jacobovi, que tenho postado vários vídeos divertidos lá. E no canal dos meus cãezinhos mais fofinhos desse mundo, mundo do Pimp e Pimpers. Então, acompanhe o vídeo. Bom, galera, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer igual eu fiz com vocês. O Rui saiu e aí eu vou pegar essa foto que eu transformei do Pimp no Photoshop e depois eu vou mostrar bem rapidinho aí pra vocês como é que eu fiz essa transformação. Vou pegar essa fotinho aí do Pimp. Aliás, gente, quem ainda não é inscrito no canal deles, corre lá do Pimp e do Picles. Tem muito desafio, tem muita coisa legal, tem vlog, tem a namorada do Picles, tem... Tem, gente, é muito legal o canal deles. Vou deixar aqui em cima pra vocês. Então, vou mandar essa foto do Pimp já de rosa com a tintinha do lado, né? Tudo fake, gente. Por favor, não pintem o cachorro de vocês, hein? Vou mandar a foto pra o Rui. Eu vou colocar assim, porque eu vou falar que eu tava meio entediada. Eu vou falar, eu tava meio entediada, tive uma brilhante ideia. Olha só o que eu fiz. Peguei a tinta que tem aqui e transformei o Pimp em rosa. Tô pensando em transformar o Picles em azul. O que você acha? Bom, galera, eu vou explicar como é que eu fiz aqui bem rapidinho, porque na verdade deu um trabalho, tá? Pra colocar o Pimp rosa aqui como eu coloquei aqui no Photoshop. Eu peguei essa ferramenta daqui que é o laço magnético. Agora eu tô mais fera no Photoshop, inclusive mudei as capas do canal, não sei se vocês notaram. Peguei essa ferramenta daqui que é o laço magnético. E aí, gente, eu fui selecionando, ó, partezinha por partezinha, bem devagarzinho, até contornar o Pimp inteiro. Então, deixa eu dar um... Como eu ia dizer aqui? Contornei o Pimp inteiro de rosa, pra vocês verem, ó. Isso daqui é uma segunda camada. Contornei o Pimp inteiro de rosa, e aí vim aqui, ó, em imagem, ajustes, equilíbrio de cores. Aqui dá pra você usar as cores que você quer, então eu posso colocar ele mais rosa, ó. Tá vendo, gente? Menos rosa. E fui colocando até ficar perfeito. Bom, galera, já estou aqui com o Pimpão, como vocês podem ver, ó. Tá bem branquinho, não tem nada de rosa. E vou preparar essa trola logo aqui. Deixa eu mandar logo a foto pro Rui. Eu não sei se eu mando primeiro um áudio, gente, falando. Decide pintar o Pimp de rosa. Acho que eu vou mandar primeiro um áudio e logo depois a foto, né? Tomara que ele ouça e veja logo, que às vezes ele demora. Vamos ver. Vou mandar aqui. Deixa eu pensar direitinho que eu vou falar. Já sei, já sei. Nho, eu fiz uma coisa que você vai achar muito, muito fofa, cara. E eu quero agora uma opinião sua pra ver o que eu faço com o Picles. Tava aqui meio entediada. Aí peguei aquela tinta rosa, sabe? Que é aquela tinta rosa de cabelo que a gente usa. Então, peguei aquela tinta rosa e decidi pintar o Pimp. Ai, ele ficou muito lindo rosa, cara. Ele ficou igual um porquinho. Ele ficou muito lindo. Você tem que ver, Tá muito lindo. Eu vou te mandar uma foto. Aí eu tava pensando de... Porque o Picles é preto, né, cara? Se eu pintar o Picles não vai dar tanta diferença. Mas de pegar as partes brancas do Picles e pintar de azul. Porque tem dessa tinta azul aqui em casa também. Mas eu queria ver o que você acha. Pinta o Picles de azul, pinta de rosa ou compra uma nova tinta pra pintar. Sabe? Me ajuda aí, me dá uma dica. Aqui ficou tão fofo, cara. Eu tenho que fazer com o Picles. Ficou muito legal. Ai, gente. Será que ele vai acreditar? Eu acho que ele vai acreditar. Deixa eu mandar aqui a foto. Galera, já mandei aqui a foto pra ele. Ai, gente. Eu tô muito tensa. Será que ele vai acreditar? Tomara que ele acredite. E agora é esperar. Gente, ele já ouviu. Ele já ouviu. Caraca, ele devia estar com o telefone na mão. Olha aqui, gente. Tá vendo? Já tá lá a setinha. Tá vendo? A setinha azul. Gente, ele já ouviu. Ele respondeu. Respondeu. Deixa por aqui. O que é isso, Renata? Pintou cachorro de rosa? É sério isso? Não sei o que que eu vou responder. Eu tô aqui na dúvida do que responder, gente. Que dúvida? Vou falar que é sério, lógico. Não ficou muito legal? Eu de início falei assim, cara, será que vai ficar bom? Mas aí, depois que eu pintei, ficou assim, bem por igual a cor. Ficou muito assim, tipo, perfeito o que eu achei. E ele ficou muito de boa, hein? Ele ficou muito quietinho quando eu fui pintar. Eu acho que ele curtiu, cara. Tá muito bonitinho, né? Tipo um porquinho. Ai, até eu rio de porquinho, mano, gente. Eu quero ver o que o Rui vai falar. Será que ele vai acreditar, gente? Ele ouviu. Ele ouviu já. Aqui, ó. Outro trecinho azul. Ele ouviu. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver. Ele tá gravando áudio, gente. Ele deve estar tão tenso que ele deve estar respondendo muito rápido porque ele tá tenso. Será que ele vai acreditar? Será que ele vai ficar bravo? Ele tá gravando um áudio longo, gente, porque tá demorando. Então, ele deve ter acreditado porque senão ele ia falar ah, mentira, né? Seria um áudio curto. Ele tá gravando um áudio longo aqui. hein? Gente. Tô tensa. Tô tensa. O que será que ele vai falar? Ainda tá muito real porque tá com a tinta do lado. Ele respondeu, gente. Vamos ver. E aí, eu sou Renata. Tá falando sério? Pintou cachorro de rosa. Tá doida, cara? Você vai dar alergia nele? Tá maluca? Não pode pintar esse spray aí pra humano, cara. Não pode, não. Os parados de cachorro são específicas. Os cachorro tem alergia. Cara, tu tem que dar um jeito de tirar isso agora. O pique, cara. Então pode, sei lá, pode até matar o bicho. O pique nem pensa, Renata. Nem cogita em pintar, em espirrar. Nem um sprayzinho no pique. O pique é super alérgico. Já esqueceu que a gente dá ração pra ele especial pra negócio do pelo? Cara, gente, quem acompanha aí sabe que o Pipes realmente é alérgico. Já foi parar várias vezes no veterinário. Ele ficou bem bolado. Bem bolado mesmo. Ele acreditou. Ele falou, não é possível, né? Ele acreditou. Eu vou pôr mais pilha. Eu vou pôr mais pilha. Caraca, Dico. Tá viajando por uma bobeira, cara. Mostrei pra minha mãe, mostrei pra Bruna. Elas acharam super maneiro. Falaram que ele ficou muito fofinho. Querem ver ele de perto. Isso e aquilo. Todo mundo curtiu. Tá viajando com esse lance de, sei lá, de alergia. Tá viajando muito, cara. Com certeza não vai dar problema nenhum. Ele tá aqui de boa, cara. Tá aqui do meu lado. Tá tranquilão. Nem espirrou. Tá com a pele toda bonitinha, rosadinha. Tá super de boa, né? Tá viajando. Eu acho que ele tá muito lindo. E vou te falar, acho que o Piclis tá até meio com inveja, sabe? Eu vou pintar o Piclis, porque senão ele pode ficar chateado. Tudo que a gente faz em um a gente não combinou de fazer em outro pro outro não ficar chateado. Dá um petisco pra um, dá pra outro. Gente, ele tá ouvindo muito rápido, gente. Na boa, de boa. Ele tá ouvindo e respondendo muito rápido. Não sei se vai dar pra ver. Aí já tá azulzinho. Eu acho que ele deve tá tão tenso. Eu acho que ele deve tá tão tenso que ele que ele tá ouvindo assim muito rápido. O que será que ele vai falar, gente? Eu vou falar o que ele falar. Eu vou falar assim, ah, quer saber? Eu vou pintar o Piclis sim. Piclis vai ficar muito bonitinho. Vamos ver o que ele vai falar. Gente, tô curiosa. Ele ficou bem bolado. Nem pense. Cachorro pode morrer. Isso é verdade, gente. Nunca use tinta de cachorro, tinta de humano, nada de humano em cachorro. O cachorro realmente pode morrer, pode ter uma alergia grave. Tudo que ele tá falando é 100% real, gente. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz com os nossos animaizinhos. E só usar coisas de animais em animais. Então, ele tá 100% na razão. Se fosse eu, eu acho que eu teria até me desesperado muito mais. Vamos ver o que ele vai falar. Ele tá gravando um áudio. O que será que ele vai falar? Ai, gente, eu tô muito tensa. Eu tô muito tensa. E o coitado do Pinto aqui, nada acontece. Super branquinho. Vamos ver, vamos ver. Renata, você tá viajando, cara. Não é possível. Você e essas pessoas aí, tua amiga, tua mãe, vocês estão perturbadas, cara. O que é isso, cara? Você deve ficar vendo essas coisas no Google aí e acha que tá tudo real, tudo é bonito, tudo é maneiro. Nem pensa, cara, em pintar o Picles. Você vai matar o cachorro. E o Pimp, cara, tem que tirar a surgente dele. Cara, olha só. É o seguinte. Eu vou voar pra casa agora. Pelo amor de Deus. Não faz nada com eles antes de eu chegar. Espera eu chegar. Eu tenho que tirar a tua cabeça se eu tô loucura. Cara, por essa é inesperada. Eu vou ter que pôr uma câmera escondida aqui muito rápido. Porque se ele tá voando pra casa, eu vou... Caraca, eu não sei o que que eu faço. Porque se ele tá vindo pra cá... Gente, eu vou pôr uma câmera escondida muito rápido. Mas antes eu vou responder ele aqui. Vou falar que eu vou pintar o Picles sim. Ai, Dico, de boa. Você é cheio de frescura. Não precisa ficar nesse desespero, não. Vou pegar aqui a tinta azul e vou começar a pintar o Picles. Senão você vai ficar dando xilique quando chegar aqui. Não, vou pintar ele logo mesmo pra ele ficar bonitinho igual o Pimp. Senão você não vai deixar. não precisa vir correndo pra casa. Vou pintar ele rapidinho aqui. Gente, eu nem sei o que que eu falei direito. Eu tô tão tensa. Deixa eu pôr o meu áudio que eu nem sei o que eu falei. Ai, Dico, de boa. Você é cheio de frescura. Não precisa ficar nesse desespero, não. Vou pegar aqui a tinta azul e vou começar a pintar o Picles. Senão você vai ficar dando xilique quando chegar aqui. Não, vou pintar ele logo mesmo pra ele ficar bonitinho igual o Pimp. Senão você não vai deixar. Não precisa vir correndo pra casa. Vou pintar ele rapidinho aqui. Ele tá me ligando! Oi, ó. Por que, cara? O Pimp tá super de boa! O Pimp tá super de boa, cara! O Pimp... Tá super de boa porque o Pimp não liga pra nada. Ele é tranquilo. Daqui a pouco o cachorro pode começar a ficar todo empolado. A gente vai fazer o quê? Ai, Dico, sinceramente, para de besteira, cara. Vai ficar todo... O Picles eu não vou pintar inteiro, não. Vou pintar só a parte branca dele. Não, cara. Não viaja. Nem pensa, nem cogita pintar o Picles. Não viaja. O cachorro vai ter problema. Vai matar o cachorro. Ai, ó. Sinceramente, falei com a minha mãe, falei com a Bruna, tá de bobeira. Vou pintar ele aqui e não adianta ficar me ligando, não. Para de bobeira. É, tchau. Gente, eu me desliguei na cara dele. Eu tô com medo dele estar chegando e falando no celular no carro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar logo a câmera escondida para ver a reação dele quando ele chegar e os cachorros estiverem branquinhos e bonitinhos. Bom, galera, já coloquei aqui a câmera escondida. Não sei se tá me pegando, mas ele mandou mais um áudio nesse meio tempo. Vou mostrar aí para vocês. Espera aí. Tô acreditando que tu desligou a cara. Só pode estar de zoação, não é possível. Olha só, eu tô chegando em casa. Você vê se me espera. Não pinta o Picles. Nem pensa nisso. Não pinta o Picles. Nem pensa nisso. Gente, eu vou ficar aqui sentada e vamos ver qual vai ser a reação dele quando ele estiver aqui branquinho. Vamos ver, vamos ver. Galera, eu vou sentar aqui na frente do Pimpe para ele não ver de cara porque o Pimpe está branquinha. Vou sentar assim porque quando ele chegar ele não vê de cara. Vou ficar assim, com a tinta na mão, acho. Vou ficar assim, vou ficar assim. E não vê. Ô, Renata! Não, não, gente, não, tira a tinta dele. O que é isso, cara? O cachorro está branco. Tramou a loja. Ó, brincadeira, cara. Vem dirigindo igual um maluco para cá. Ó, tem que matar o cachorro. O que é isso, cara? Cara, mas gente... a mãe é a maluco. O cachorro está branco, né, cara? Lógico, como é que tu fez isso? Fiz no Photoshop. Cara, o que é isso, cara? Aí, na verdade, eu tirei uma foto dele com a tinta do lado, aí transformei essa foto dele em rosa. Cara, seu pai. Eu te engajei, cara. Você mereceu. Você mereceu. Não mereceu por quê? Guerra de trollagem. Você vai ver só que eu vou fazer a próxima.